Assim que concluir a terraplanagem nessa área de quase 13 mil metros quadrados doado pelo empresário Luiz Bernardi, a obra do centro de prevenção terá início. A previsão é que já na próxima semana a estrutura começa a ser edificada. O presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prato, ficou surpreso com o tamanho da área, que antes era de 10 mil metros quadrados doado em 2014. Com a presença da Silvia como deputada federal, ela mesma conseguiu me surpreender, que eu achei que ela também ia colocar para fazer isso em dois, três anos de mandato. Mas no primeiro ano de mandato ela já injetou. Toda a obra daqui vai ser financiada por ela e, além disso, o centro de reabilitação de Porto Velho, 100% também financiada por ela. É incrível como ela foi uma pessoa coerente e me surpreendeu. Olha, para me surpreender é difícil, mas ela me surpreendeu. Henrique Prato cobrou das empreiteiras celeridade da conclusão da obra. No último ato pediu para que o centro seja concluído em no máximo nove meses, pois o atendimento nessa unidade será regionalizado. Você imaginar que todas essas mulheres, do Cabixia até aqui, mais ou menos, têm que se dirigir para uma lesão de pequeno e médio porte para Porto Velho. Toda essa demanda vai parar aqui em Viparaná. Então, de cada 100 mulheres que têm demanda de tratamento de câncer ou de cirurgia, pequeno e médio cirurgia vai ser tudo feito aqui. Então, isso aqui vai resolver 70% a 80% da demanda do tratamento do câncer que imigra para Porto Velho, que vão parar e vão ser resolvidos aqui, nas fases de prevenção. Porque a prevenção, a virtude dela é pegar o câncer só inicial. Se o câncer de colo de útero, de mama inicial, vai trazer tudo para cá, nós estamos falando de cada 100 mulheres que iam para Porto Velho, 80 vão ficar aqui. Então, só 20 vai para lá, que é mais complexo. Aí é uma cirurgia maior e tal. É a virtude da prevenção. Viparaná vai se tornar um polo importantíssimo agora com essa obra construída aqui. O Centro Diagnóstico de Prevenção do Câncer de Viparaná prevê 1.800 metros quadrados de área construída, com estrutura metálica pré-moldada, que já está pronta. O prédio contará com a arquitetura moderna e contará com diversas salas e consultórios para mamografia, endoscopia, oncologia, ultrassonografia, prevenção do Papa Nicolau, salas cirúrgicas, consultórios e jardim central. A partir de agora, o Henrique Prata, que hoje está conosco, nessa manhã maravilhosa, já autoriza, então, essa obra. Nós preparamos todo o terreno, já alocamos o recurso e, a partir de agora, a obra começa com uma previsão de nove meses para que ela seja entregue para a comunidade. E o que representa o Centro de Prevenção? Representa o amor ao próximo e a nossa condição de salvar muito mais vidas, porque nós entendemos que o câncer, quando descoberto em fase inicial, ele tem 100% de cura. Então, nós estaremos fazendo um trabalho de qualidade, com o protocolo do Hospital de Amor, a 15 de Paraná, e o nosso coração se alegra, porque foram muitos anos de luta e um sonho, que agora nós estaremos realizando. O meu agradecimento, especialmente a Deus, mas todos que realmente puderam estar conosco e não tenho dúvida de que vai ser uma obra abençoada. O senador Acer Gurgas destacou a importância do envolvimento na sociedade civil organizada, que é extremamente importante em projetos como esse e garantiu ainda mais recursos para a manutenção do centro. Sempre colocamos, já desde muito tempo, que a sociedade de Rondônia é uma sociedade unida, sempre que convocada, convidada a fazer as ações importantes, principalmente ações como essa, voltada à saúde, a sociedade sempre deu uma resposta positiva e faz a diferença. Essa união de todos, esse alinhamento político que acontece na nossa cidade, tem trazido esses frutos tão bons para a nossa cidade. O empresário Luiz Bernardi, que tinha doado uma área superior a 10 mil metros quadrados, doou mais um terreno de mais de 1.500 metros quadrados para ampliação do projeto. A deputada federal Silvia Cristina garantiu ainda cerca de 20 milhões para o centro de reabilitação que será construído na capital do Estado. A obra deve iniciar ainda esse ano e vai concentrar 80% da demanda do norte do Brasil encaminhada ao Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. A unidade terá a mesma excelência do Sara Kubitschek, que funciona em Brasília. Aqui um mês nós começamos uma outra obra muito importante, também com dinheiro já alocado, com dinheiro já depositado na conta da fundação, que é o centro de reabilitação C.A.R. 4. Então as pessoas que vão para Brasília, vão ficar também aqui no Estado de Rondônia, porque nós vamos fazer toda a reabilitação daquelas pessoas que tiveram seus membros amputados ou por acidente ou por diabetes, que tiveram alguma lesão na medula, que ficaram sem andar, também os cognitivos, síndrome de Down, autismo. Nós vamos cuidar dessas pessoas também. Então não só para pacientes com câncer, mas para todos esses pacientes que fazem hoje um tratamento de excelência no Sara, mas vão fazer muito em breve um tratamento de excelência em Porto Velho, com todo o protocolo do Hospital de Amor, que tem também essa responsabilidade da reabilitação. Representantes do GAP, vereadores e sociedade civil destacaram a importância desse projeto. Nós estamos aqui também prestigiando esse evento, que será de suma importância para o Estado de Rondônia, apesar de estar em Giparaná, que é o centro. E com esses diagnósticos aqui, a gente vai evitar correria da população para Porto Velho e para outros locais. Legenda Adriana Zanotto